Mônica, hein? Socorro, irmãozão! Virei tudo outra vez? Peraí, o que você tem na mão? Epa! Você está trapaceando! Imagine, é só um estilo! Socorro, irmãozão, socorro! Ele quer me bater! O seu irmãozinho trapaceou no bafo! Imagine, eu seria incapaz de uma coisa dessas! Seguinte, ninguém bate no meu irmãozinho! Tem que me enfrentar primeiro! Isso aí! Tudo bem! Depois da briga... Ai, ui! Esse cascão é bom de briga! Cadê o meu irmãozinho? Socorro, irmãozão! O cebolinha quer me bater! Ele trapaceou no jogo de bolinha de cutie! É um complô, irmãozão! Eles não sabem perder! Você merece uma sola! Nem pensar! Tem que brigar primeiro comigo! Tudo bem! Irmãozão, irmãozão! Oh, não! Mal acabei de brigar com o cebolinha! Como vai ser? Um de cada vez? Ou os dois de uma vez? Ai, como é bom ter um irmãozão! Essa doeu! Socorro, irmãozão! Socorro! A Mônica quer me bater! Irmãozão, dá um jeito nessa dentucinha! Ele deu um nó nas orelhas do meu coelhinho! Por favor, Mônica! Me empresta um pouco, seu coelhinho! Por favor, socorro! O meu irmãozão quer me bater! E fim! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal! Muito obrigada por assistir! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto